Você sabe quem é o autor do Universo? Livro de Gênesis, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Isaac Newton, famoso cientista que viveu entre 1600 e 1700. Ele tinha o laboratório dele, ele tinha uma miniatura do Sistema Solar. Era um Sol pequeno, em volta tinha outras bolinhas, que eram os planetas conhecidos até então, não eram todos que hoje já conhecemos, mas os que eram conhecidos até então. E todo um mecanismo com arames, engrenagens, em que você virava uma manivela e os planetas orbitavam em torno do Sol, cada um na sua órbita. E um dia entrou um amigo dele, que era também um cientista, não me lembro o nome dele, mas era ateu. Ele entrou, ele viu aquilo e começou a girar a manivela. Ficou maravilhado com aqueles planetinhas todos em órbita, girando em torno do Sol. Ele falou assim, quem fez isso aqui? Aí o Newton falou, ninguém. Apareceu um dia aí. Ninguém fez. Não, não é possível, alguém fez. Pois é. A mesma coisa, se você acha que alguém fez esse mecanismo, o que pensar então do mecanismo do Sol e dos planetas e toda a galáxia e tudo mais? Então a questão toda começa com a Bíblia não tentando provar que Deus existe. Porque isso é um fato que é preciso aceitar. Eu não conseguiria talvez provar que o Sol existe para uma pessoa cega, porque ele não tem nenhuma sensação, a não ser na pele, né? Mas que não tem nenhuma sensação de que o Sol existe. Mas Deus, nós vemos em volta tudo o que ele fez e só podemos deduzir que ele existe, que ele é. Eu nunca pensei em ver um filme, por exemplo, ou ler um livro, uma novela, um romance, ou ouvir uma música, ou olhar uma pintura e achar que não teve um autor. Porque nós automaticamente acreditamos que alguém fez aquilo. Tem um autor para todas as coisas. Tem um autor. E quanto mais complexas são as coisas, mais hábil e mais capaz é o autor de todas as coisas. Então não é uma questão, em Gênesis, não é uma questão de nós acreditarmos que Deus existe. Mas já a partir do fato de que ele é. Ele é. Deus existe e Deus é. Isso é inegável. O homem com os seus raciocínios é que tenta fugir desse fato e criar teorias mais mirabolantes possíveis, mas ele não consegue escapar do fato de que Deus existe. Porque ele está imerso dentro da criação de Deus. O homem é uma dessas bolinhas no mecanismo todo que Deus criou. Então por isso que a Bíblia já começa, já na lata, né? No princípio criou o Deus. Criou o Deus, os céus e a terra. Não tem o que discutir. No princípio criou o Deus, os céus e a terra. E uma coisa importante aqui é entendermos que esse Deus que aparece aqui, a palavra original hebraica é Elohim. Elohim. E curiosamente, Elohim é uma palavra plural. O singular seria Eloá. Mas aqui aparece Elohim. Se nós fôssemos traduzir isso num português ruim, nós diríamos, no princípio, criou deuses, os céus e a terra. Mas espera aí, tem que fazer a... Como é que chama? Não é conjugação, é a concordância, né? Tem que haver concordância aí. Tem que ser criaram os deuses, os céus e a terra. Mas não. É criou os deuses, os céus e a terra. Porque Elohim significa deuses. Mas é claro, nós sabemos que o sentido aqui não é de mais de um Deus. Porque nós sabemos que, por toda a revelação da Bíblia, que há um só Deus. Há um só Deus. Então, na realidade, esse Deus, esse Elohim aqui, já é a trindade revelada no primeiro versículo da Bíblia. No primeiro versículo, no princípio, criou o Deus, os céus e a terra. E que princípio é esse? Quando nós vemos, nós vamos lá em João, no primeiro capítulo de João, diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ali está falando, não de um princípio de todas as coisas. Mas de um tempo indeterminado, fora do tempo. Mas aqui nós estamos falando de um tempo da criação. No princípio da criação, criou Deus, os céus e a terra. Esse princípio aqui, nós não temos uma data para ele. É uma tarefa inútil que alguns cristãos, chamados de criacionistas da terra jovem, tentam calcular a idade da terra. E aí colocam com 6 mil anos, ou alguma coisa assim. Mas não é, não é. Nada que afirma que a terra tenha 6 mil anos. Na realidade, essa criação, na qual nós vivemos e conhecemos, e que vai ser descrita a partir do versículo 3, essa sim, tem 6 mil anos. Mas esse princípio, criou Deus, os céus e a terra, pode ter zilhões de anos. Nós não temos ideia, nós não temos isso. Agora, um outro ponto importante, é entender o seguinte, aqui, quem escreveu isso aqui, foi Moisés. Então, puxa, Moisés era bem velho, então, porque ele viu acontecer isso, não, ele não viu acontecer. Então, como ele sabia? Ele sabia por revelação. Nós conhecemos as coisas na Bíblia por revelação. É por revelação. Porque muitas coisas, até mesmo os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, e lemos dos sentimentos do Senhor Jesus, por exemplo, quando ele se afasta dos seus discípulos para orar, e aí o seu suor se tornou como grandes gotas, como de sangue, parecidas com sangue, né? E ele estava muito aflito, ele fala, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nós perguntamos, quem estava lá com ele? Para anotar isso, para gravar no celular o que ele estava falando? Ninguém. Então, como é que os escritores dos evangelhos sabiam disso? Por revelação. Porque eles receberam revelação do Espírito Santo. Os sentimentos do Senhor também, que são descritos nos evangelhos, como alguém sabia o que ele estava sentindo? Lá fala, Jesus amargurado no seu Espírito, alguma coisa assim. Mas como é que eu sei? Como é que quem escreveu sabia? Não sabia. Foi revelado pelo Espírito Santo. Então, o que nós lemos na Bíblia é a revelação de Deus. É a revelação de Deus. Às vezes a gente até fala, né? A Bíblia é um jornal, um jornal dos fatos da antiguidade, mas não é só isso. Porque muitos fatos, como este aqui, de Gênesis, seriam impossíveis ao homem comum conhecer se não fosse por revelação. Moisés não saberia disso, a não ser por revelação. Aliás, a narrativa da criação que Moisés aprendeu no Egito era bastante diferente dessa, porque segundo... No Egito, naquela época em que Moisés viveu lá, ele foi à escola, Moisés, ele aprendeu o seguinte, que os seres humanos vieram de pequenas larvas que saíram do rio Nilo e aí começaram a rastejar pela terra e aí se transformaram em seres humanos. Essa seria a teoria da época de Moisés no Egito. Mas nós sabemos que Moisés não está escrevendo o que ele aprendeu na escola. Ele está escrevendo aquilo que o Espírito Santo revelou a ele. E ele não teria como saber, porque ele não teria viajado no tempo até lá, a não ser por revelação do Espírito Santo. No princípio, criou os céus, criou Deus, os céus e a terra. E a terra era, na realidade, a melhor maneira de se ler esse versículo 2 aqui, o verbo ser, é melhor trocar por estar. E a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós encontramos aqui duas verdades muito importantes. Primeiro, que a criação é de Deus. Deus criou os céus e a terra. Quando? Não temos data aqui. Não temos. Está em aberto a data. E depois temos um outro fato que mostra que a terra ficou ou estava sem forma e vazia. Tem um versículo em Isaías 45. Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então esse princípio aqui deixa entender muito claramente que aconteceu alguma coisa entre o versículo 1 e o versículo 2 que não nos é revelado aqui, mas nós temos indícios em outras partes, alguma coisa que causou uma catástrofe no planeta Terra. Quando falou que Deus criou os céus e a terra, é tudo. É a terra, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, as galáxias. Tudo isso está no versículo 1. E quando fala que a terra era sem forma e vazia, agora ele está falando da terra. Ou a terra estava, ele estava falando da terra numa condição de ruína em que ela ficou, num caos, num caos. Me parece que esse vazia, ou esse sem forma, ou esse vazia, não me lembro bem agora qual dessas palavras no original, significa caótica. E Deus não é um Deus de caos. Deus é um Deus que cria as coisas perfeitas. E havia trevas. Deus não criou as trevas. Havia trevas. Aqui as trevas de repente encheram a terra. Mas não foi isso criação de Deus no princípio. Sobre a face do abismo. Abismo não é coisa compatível com a criação de um Deus perfeito de ter criado um abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, nós chegamos a uma conclusão baseada nessa passagem e em outras passagens também, que houve um cataclismo muito muito terrível em algum momento de uma história que nós não temos registro. Talvez quando Satanás se rebelou contra Deus porque nós sabemos que no princípio da criação dos céus e da terra os anjos já tinham sido criados. Isso fala no livro de Jó porque os anjos cantavam alegres quando Deus colocava os fundamentos da terra. Os anjos cantavam e regozijavam se alegravam e regozijavam as estrelas cantavam melhor dizendo lá em Jó de olhar o que Deus estava fazendo. mas depois isso aconteceu alguma coisa que fez com que transtornasse toda essa criação original houve uma criação original para depois virar tudo um caos virar um mundo sem forma com água cobrindo toda a face da terra e às vezes alguém pergunta se os dinossauros foram na arca de Noé e tal não os dinossauros estavam enterrados nessa criação original que antecedeu tudo isso aqui sim houve uma criação houve animais houve uma série de árvores a gente para no posto e enche o tanque com as árvores de florestas que existiam são hoje a gente chama de combustível fóssil porque são combustível fossilizado de árvores e plantas e animais que existiram numa criação antes que a terra fosse inundada por um dilúvio nós sabemos que dilúvio é sinônimo também de juízo então a dedução é que houve uma criação nós não sabemos como era houve uma uma ruína muito grande talvez pela queda de satanás e seus anjos que se rebelaram contra Deus o pecado entrou naquela primeira criação e então tudo se torna caótico até que o Senhor vá reformar agora a terra na realidade o que nós vamos ler a partir do versículo 3 é uma reforma do planeta a terra para abrigar o homem quem já leu algum livro um romance ou uma história de ficção muitas vezes o livro é muito bom o autor é muito bom muito hábil e a gente acaba se envolvendo naquilo se emocionando a gente se alegra uma hora chora outra hora e tudo isso acontece porque alguém usou de palavras para criar um mundo e nos colocar dentro daquele mundo que é isso que um autor um bom escritor faz ele cria um mundo fictício coloca você dentro desse mundo fictício e aí mexe com as suas emoções dentro desse mundo que ele criou usando apenas o instrumento da palavra dele ele não usou nada ele pintou todo um cenário eu me lembro uma vez na aula eu dava aula na faculdade de administração e eu perguntei para os alunos quem tinha assistido o senhor dos anéis aí a maioria levantou a mão aí eu perguntei e quem aqui leu o livro do senhor dos anéis aí um número bem menor de pessoas levantou a mão aí eu perguntei o que é melhor o livro ou o filme aí os que leram o livro falaram o livro é melhor o livro é melhor por quê? porque o livro usou apenas de palavras não usou imagem cena ação nada só com palavras criou um universo muito mais interessante muito mais vibrante muito mais colorido que aquele que foi colocado depois na tela dos cinemas e isso acontece com todo todo o livro que é transformado em filme o livro é sempre melhor do que o filme e o autor usou o quê? Palavras e lá em quando a gente vai em Hebreus 11 no versículo 3 diz assim pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente ou seja Deus falou e tudo veio veio a existir como um escritor escreve e de repente vem todo um mundo que ele imaginou vem a existência e nós somos absorvidos por esse por essa realidade que ele criou apenas com palavras palavra a palavra é a coisa mais poderosa que existe e ela começa em Deus Deus falou e todas as coisas foram feitas guerras começam com palavras e guerras terminam com palavras numa mesa de negociação entre uma coisa e outra que dão os tiros visite responde.com.br visite também em 3minutos.net